Meu nome é João Paulo Miranda Maria, sou diretor do filme A Moça que Dançou com o Diabo. É uma produção que foi feita no interior de São Paulo, através de um coletivo, que é o Grupo Quino Olho. O cinema tem que ser algo que conte algo que esteja próximo a mim. Então, de certa forma, eu moro num quarteirão, onde só no meu quarteirão são três igrejas, e a gente ouve, eu e a família, direto, os cantos, as famílias, e tudo aquilo olhando, e o dia das famílias, isso acabou inspirando a ter um olhar diferente sobre essa lenda, a partir de uma coisa mais atual. Mas ainda continuando uma certa crítica a um fanatismo religioso, mas não só um fanatismo religioso, mas um olhar também sobre uma sociedade muito conservadora, e que é algo que, de certa forma, me atravessa, de alguma maneira. Tem muito a ver com o que a gente presencia nos dias atuais. Então, esse momento conturbado politicamente, e essa coisa de todo um conservadorismo, uma visão muito retrógrada, sabe, algo que realmente está danificando a democracia, e também uma certa convivência com a diversidade, que é isso que acaba também falando o meu filme, de como a gente consegue viver com a diversidade, no caso do filme, uma diversidade sexual, e dentro de uma família ultra-religiosa. Então, de certa forma, é um filme que fala sobre isso.